As ruas são construídas para ônibus, carros e carros. Não para pessoas em bicicletas. Meu coração brilha quando eu ouço que alguém se matou. Mas é sua própria culpa no final do dia. Construir ciclovias ou construir uma ponte para carros. Quem financia isso? É o X da questão para mim de todas as cidades. A realidade é que não há uma cidade no mundo que tem o problema da mobilidade através de um carro privado. Não. A Chevron gastou 1,8 milhões de dólares no lobby para derrotar uma billa de calorias anti-global. Eu estou falando de uma coelha muito grande entre unions e negócios. É por isso que é tão difícil de mudar as coisas. Eu acho que é um fato de categorizar a auto indústria não quer fazer algo. Eles, de fato, querem fazer algo. As mãos e as mãos e as mãos, elas respiram o mesmo que todos nós respiram. As mãos e as mãos e as mãos são muito bons negócios. Um, dois, três, vamos! Se eu simplesmente paro de andar de bicicleta, eu sou uma bicicleta menos. Eu sou uma pessoa menos lutando pelas vontades que lhe cabem. E eu não quero ser uma pessoa menos.